Ele tirou mais de 30% da educação básica, ele tirou mais de 20% dos institutos federais. Ele é uma ameaça à educação pública como um todo, onde esse lugar, que ele acha que é lugar de balbúrdia, mas é lugar de vida, é lugar onde uma juventude periferia consegue mudar a sua vida e consegue mudar a vida de um país. Vai ser um momento histórico, vão estar lotados de jovens do ensino médio, do ensino fundamental, e vai ser simbólico amanhã para a democracia. Cortar dinheiro da educação é indefensável.